Quando a videira brotar Quem sabe, quem não sabe, canta ali, ó E no campo A fonte das águas Chegou a instituição Banda Canta comigo, vai! E no deserto florescer E quando se ouvir, então A voz dos que cantam Chegou a instituição Os meus terreiros Transbordarão Da provisão do Senhor O garfinoso não vai consumir O que o Senhor restituiu Os céus se abrem E a chuva de Deus chegou Trazendo o quê? Sete vezes mais Do que o devorador roubou Os céus se abrem E a chuva de Deus chegou Trazendo Sete vezes mais E a chuva de Deus E a chuva de Deus E a chuva de Deus chegou Chegou a instituição Chegou a instituição Vai! E a chuva de Deus chegou E a chuva de Deus chegou E a chuva de Deus chegou Trazendo Sete vezes mais Sete vezes mais Sete vezes mais De restituição De restituição De restituição E a chuva de Deus